Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo no canal aqui, mano, mano, já se inscreve no canal aí, galera, já mete a bençada nesse like, mano, bora bater uma meta aí de mil inscritos aí, mano, que eu vou tá sorteando mil diamantes, mano, então não perca, mano. Se você quer ter essa sorte, mano, que você é aquele cara de sorte pra ganhar diamantes, você vai ganhar mil diamantes, moleza aí, mano, só na hora que não é bater os mil inscritos aí, eu vou tá sorteando esses mil diamantes aí, galera, e é nóis, galera, mete a tampada dessa besta no like, tamo junto, galera, e fique com o vídeo aí, ó, vídeo ruxadão do doze aí, ó, aí vejo a balota logo no começo, vai morrer, ó, um pouco de HP aí, ó, e o bichão foi ruxar. Você é o bichão mesmo, hein, do... Aí, ó, ruxou, levou balota, o outro já jogou uma granadinha, eu já corri ali pra longe da granada, quando soubeu isso, tá? Ah, carregui, eu nunca nem vi, que dia foi isso? Pandinha tá ficou doido ali, assim, nunca nem vi, né, pandinha nunca nem viu, dia mesmo, o outro já veio aí, já levou balota também, e é desse jeito, galerinha, se você gosta desse vídeo, não se esquece, deixa o like, compartilha o vídeo aí, mano, bora bater logo essa metinha de um inscrito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau